Opa, um carro, um caminhão, vou pedir uma carona Opa, meu amigo, você vai pra onde? Vai pra Jundia, levei eu até na ferraria, beleza? Oh, beleza, aqui é onde, como é o seu nome? Nil de Xavier Nil de Xavier? Carrega o que nesse caminhão? Você dá carona mesmo? Oh, meu Deus, beleza, meu amor, tô descansado, corre o voo Eita, eu vou no caminhão Eita, alegria grande Pra quem vinha de pé, meu amigo Nil do Agora pegar uma carona dessa, não é? E você vem de onde dirigindo esse carro? O que é que é onde? Vinha de Natal Você vem de Natal? Da capital? Eita, rapaz, aí deu sentada aqui? Foi, pegar essas coisas aí Pegar essas coisas? É, tinha vazio pra você pegar Mas você andou a noite todinha? Todinha já Aí não dormiu não? Não, já tô cansado aqui Tô indo pra dormir Mas se por acaso Você achasse um motorista bom Um motorista habilotado Você entregava o caminhão Pra poder dirigir um pedaço E você dormia? Ah, entregava Entregava que ele tava longe, né? Cajazeira Aí pra Cajazeira? Eita, Cajazeira Conheço muito Cajazeira Lugar de gente boa Cidade bonita Cajazeira Eu conheço tudo lá Tem muito amigo lá Ei, me diga uma coisa Aí você já disse que tá cansado Não quer entregar o caminhão aí, não? Consegue levar? Consigo Eu sou o maior motorista daqui do Rio Grande do Norte Eu vou parar Pode parar Você entrega o caminhão aí? Ok Tá bom Fez de mão, né? Fez de mão, né? Aí sai de novo Tá bom Eu sei de tudo Tá bom Tá bom Tá bom Pois é Eita Eu vou dele Você vai ver, motorista Tá bom Solta Aê A primeira pra trás A primeira pra frente A primeira pra frente A primeira pra frente É, pra frente Ê Pera aí Pera aí Aê Agora pode deixar Uh Vai 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 Eita 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 Aê 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 Pode deixar O bichinho não dá dor Eita, liga boa menino, pra quem vinha de pé, estou dirigindo um caminhão, eita, caminhão bom! Estamos jogando agora em Patu, viu? Chegando na cidade de Patu aí, ó. Aqui é Patu? Tá bom demais, ó. Eita, pode arranjar menino, o bichinho corre, viu? Eita, eu olho pra frente e eu olho pra trás. Eu sou motorista, habilitado, como é, habiliotado, é. Eu estou acostumado a andar pro Rio de Janeiro, homem. Eu já fui deixar uma carrada de porco e outra carrada de poica no Rio de Janeiro. Eu levei umas piadas de poico e umas piadas de poica. Os poicos debaixo das poicas. E aí, é bom? Aqui é carro, viu meu filho? É. É. Opa! Estou olhando não, pra trás. Estou olhando pra trás. É. Estamos chegando em Patu, não é? É, Patu. Eita, serra! Com a força que esse carro tem, viu? Eles roubam aquela serra, viu? Olha aí, pessoal. Que cidade bonita! Cidade de Patu, viu? Olha o carro de Feibum. Opa! Opa! Agora vamos mais devagarzinho, porque aqui tem um açude, viu? Eita carro, viu? Eita carro, viu? E aí E aí Aqui é a car Viu que motorista bom? Viu com o meu direito bem, Nildo? É, você não tem tomado o carro tem dado uma batida grata na caixa da igreja É porque eu tava olhando com uma mulher que tava de lado aí não vi a igreja, viu? Olha, vem duas mulheres aí, olha Eu vejo mulher onde tiver uma mulher eu vejo Eita, mas eu vejo Um besouro Olha onde vem um zóio de fogo aqui lá Aqui é vida boa pra quem vinha de pé já dirigiu caminhão que era o meu sonho agora vou aqui de carota Pode tirar direto Vamos pra Antônio Martins ou Pau do Ferro? Não, não, vamos passar agora lá na serraria É? Você vai deixar eu? E vem por aqui de novo pra ir pra Cajalinho É É É Muita coisa boa Vai, junto um dia E aí Tudo bom, seu mané? Não tá se lembrando de mim não? Tá Meu subinho Isso, o senhor quando era pequenininho o senhor me pegava no fogo pra andar lá dentro das mangueiras pra comer pincel pra comer pincel Tá lembrado? Me lembro Eu não lembro desse menino não Eu já tava esquecido, seu manéio Eu não sei Então, seu manéio o que a gente vai fazer com esse sobrinho lá? A gente vai dar um jeito Os meninos faz tempo que andou aqui E o que eles quiserem, nós fazemos Eu não sei